Segundo valor, pregador, a saúde Sem saúde, o homem não tem vida O homem estava com a mão mirrada E os religiosos estavam mais preocupados em não fazer nada no sábado No lugar de ajudar aquele homem, precisando de saúde O homem doente, com a mão mirrada E os religiosos preocupados em guardar sábado Aí Jesus pergunta para ele, é listo fazer bem ou fazer mal? Fazer o bem aqui era curar o homem Foi a pergunta que os religiosos fizeram para ele É listo curar? É listo curar no sábado? Aí Jesus diz, qual é o mais importante, fazer bem ou fazer mal? Jesus aqui está mostrando as prioridades da vida, meu amigo A vida vem primeiro, a saúde vem segundo Eu poderia listar aqui alguns valores Ou mais alguns valores para você entender Que muita gente na sociedade está com os valores invertidos Por exemplo, o valor da liberdade